Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas E hoje eu tenho a honra de conversar com o Filipe Matias do Xadrez Verbal Muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje De verdade, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui Porque também, além de eu achar o trampo de vocês muito foda Vocês são veteranos do podcast e eu estou tentando aprender a fazer esse negócio E muito da hora receber gente, fazer esse intercâmbio Vocês produzem várias horas de conteúdo por semana Aliás, como é essa... é uma pergunta mais genérica que existe Mas eu tenho realmente essa curiosidade de como vocês chegaram onde estão hoje E como é produzir tanto... Mano, vocês produzam muito conteúdo por semana, são horas e horas, né? É uma história que eu sempre conto que é assim O Xadrez Verbal começou como um blog pessoal meu, 2013 Porque na época eu estava só estudando, eu estava ficando meio pirado E precisava extravasar isso de alguma maneira 2013 é um ano que aconteceu pouca coisa, né? Foi um pouco conturbado, né? Pouco E aí eu escrevia muito sobre política internacional Que é um assunto que eu sempre estudei, sempre gostei muito Depois eu passei a escrever, eu escrevia no Ópera Mundial, eu escrevi no Ranfton Post E aí em 2015, Matias, que já trabalhava com podcast Ele é um veterano do podcast, eu nem tanto Ele me chamou na Central 3, onde ele trabalha, onde a gente faz o Xadrez Verbal Ele falou, ah, Felipe, eu tive ideia, né? De a gente fazer um podcast de política internacional Eu apresento, você comenta e tal E eu sempre brinco que eu olhei pra ele e falei Olha, Matias, eu vou aceitar porque é você que está me convidando Porque ninguém vai ouvir essa merda E quase cinco anos depois a gente está aqui com esse monstrinho Então, resumidamente, é isso Bem resumidamente É, e eu acabei entrando pro podcast, assim, né? A gente, a Central 3 é meio de uma segunda geração Segunda ou terceira geração de podcast, né? Mas já era uma produtora dedicada ao formato, né? Ela até surgiu no começo como uma web rádio Mas depois decidiu focar no podcast, né? Então eu recebi esse convite do Leandro Yamim Que eu jogava bola com ele na Várzea O Felipe eu conheci jogando bola na faculdade Então, eu sempre falo assim Tipo, me chamam em colégio, faculdade Eu falo, olha, o melhor RH que você tem é jogar bola Porque você vai conhecendo as pessoas de verdade Inclusive, o Matias prova que você nem precisa saber jogar Ah, é? Eu sou zagueiro Eu sou o último homem Eu adoro jogar bola e eu sou muito ruim É mais fácil destruir do que construir, né? No campo Então eu sou zagueiro, né? Meu pai é gaúcho Então a gente sempre valorizou esse tipo de jogo lá em casa, né? Mas então foi isso O Leandro fez esse convite pra mim em 2013 De 2013 a 2015 eu pegava só uns frilas, né? Na Central 3 Quando eu fui efetivado Justamente nesse momento que eu tava campando exclusivamente com o podcast Que eu fiz o convite pro Felipe Porque ele já me convidava pra escrever no blog E eu não tava dando conta de escrever em lugar nenhum Porque eu escrevia também no Impedimento Que é um saudoso blog sobre futebol sul-americano Hoje mantém o Twitter, né? Como uma forma de manter esse legado Mas eu escrevia no Impedimento de 2011 a 2014 Quando acabou o blog E então nesse momento eu fiz o convite pro Felipe Porque eu tava muito focado em produzir conteúdo em áudio E daí ele topou E a gente não achava que as pessoas iam parar pra ouvir Sobre política internacional Porque tem isso também, né? A gente pensou justamente em tratar sobre esse tema Porque a imprensa hegemônica, né? Os grandes veículos Muitas vezes não se aprofundam, né? E tratam muito mais ali do Hemisfério Norte Estados Unidos e Europa, né? Então a gente queria justamente abranger Assim, o Felipe tem muito interesse pelo Oriente Médio Pelos Balcãs Eu gosto muito de estudar a África e América Latina Então a gente sentia que essas regiões eram um pouco É... Eram um pouco aprofundadas, justamente Foda E aí vocês, bom, ao longo dos anos ganharam uma mega relevância Se acompanharam também, acho que o podcast A cena, né? De podcast como um todo cresceu e tudo mais É, o ano do podcast O ano, todo ano É o ano dos podcasts Eu acho que cada vez mais, talvez, essa afirmação Faça um pouquinho mais de sentido Mas ainda difícil dizer qual é, né? A gente sabe, assim, que o podcast tá mais popularizado Porque agora a gente não precisa mais explicar o que é Porque era isso Eu tentando explicar pra minha avó, de mais de 90 anos O que eu fazia Aí, então, agora que, por exemplo, passa na novela Tipo, a Globo Tipo, em quase todos os programas A gente tá no ONU, não é pra falar dela Ah, pode falar É, em quase todos os programas Cita, o podcast, né? Tipo, os... Quase todos os veículos Se não entraram, estão planejando entrar, né? Então, isso mostra que ele tá bastante disseminado E tem essa questão também dos smartphones também estarem mais acessíveis, né? Eu, quando comecei a trabalhar na Central 3, eu não tinha smartphone O que eu fazia? Eu ouvia no computador Sim Então, agora, você consegue baixar em qualquer ponto de Wi-Fi Ou mesmo se você tiver um plano, mais ou menos, você consegue baixar na rua Então, é muito fácil do acesso ao grande público, né? Sim, sim, sim E, bom, apesar do... Acho que o objetivo inicial Quando você vai fazer um podcast que fala de política internacional O objetivo inicial, obviamente, não é ser a coisa mais mainstream do mundo Mas, ainda assim, vocês ganharam uma mega relevância Mas, hoje, a gente vê... Observa na internet Os conteúdos mais... Não sei se os mais relevantes, mas os mais populares Eles vão no caminho contrário do que vocês fazem, né? Vocês estão fazendo, falando de assuntos que muitas vezes podem ser densos Ainda que, com certa leveza, são assuntos que podem ser complexos Que duram três horas, inclusive Existe aí uma expectativa do público de que esse episódio dure três horas Não sei se a gente vai chegar lá hoje, rapaziada Desculpa qualquer coisa Como é observar todo o conteúdo que, muitas vezes, é tão leve e fácil de fazer E continuar fazendo um conteúdo que deve ser mega trabalhoso ainda hoje? Cara, eu entendo o que você quer dizer Mas, para mim, nunca teve um lance, assim, de concorrência, digamos assim E, quando eu digo isso, não é aquela coisa meio falsa De, não, na internet, todos somos juntos da mesma galera Não é isso É que, assim, como o próprio Matias falou Uma das coisas que poucas vezes a gente pensa Especialmente as pessoas dos grandes centros Que o Brasil tem um problema de infraestrutura de conteúdo na internet muito grande Que é, assim, a gente está no estado de São Paulo E, a 200 quilômetros daqui, já tem cidades que, por exemplo, a internet só há rádio E que é uma porcaria Com todo respeito aos fornecedores Então, você não tem como querer que o cara Que tem pouca internet Ou o cara que pega três horas de transporte público por dia Para ir voltar do trampo Ele vai gastar a hora livre dele Vai gastar o pacote de dados com ele Ouvindo coisas mais sérias Ele vai querer um conteúdo mais leve Um conteúdo mais de escapismo Vai procurar um conteúdo de humor Então, assim, primeiro tem essa coisa Que eu não estou concorrendo com quem faz o conteúdo mais leve O meu problema costuma ser com quem faz o conteúdo desinformativo Infelizmente, teoria da conspiração É uma coisa que seduz muito as pessoas Então, é um conteúdo que tem crescido muito E a outra coisa que é Embora o nosso conteúdo seja um conteúdo mais denso E tem horas que ele demande muito trabalho No fundo, tanto para mim quanto para o Matias Muitas vezes é um prazer Porque, assim, primeiro, nós somos amigos Desde o primeiro dia de faculdade dele Ele entrou depois Então, assim, a gente se vê duas vezes Seis vezes por mês, mais ou menos A gente costuma falar muitas vezes de assuntos que a gente gosta Quando são assuntos que a gente precisa estudar mais a fundo Muitas vezes são coisas que Porra, nunca pensei que isso dá isso Mas, pô, estou trabalhando e estudando isso Que da hora Claro, sempre vai ter aqueles 10% do estresse Não é tudo paraíso Então, assim, coisa que às vezes você não gosta muito Às vezes uma repercussão um pouco negativa E, principalmente, uma coisa que aflige muito o Matias É que quando tem algum perrengue que foge do nosso escopo Então, assim, se quer ver a gente irritado É, tipo, derruba a luz do estúdio Teve uma vez que, tipo, a gente ficou sem luz Ou ficou sem internet Problema de servidor E aí, sim Porque, tipo, você vai lá Faz o roteiro Faz o programa, edita e tal E aí, por conta de alguma outra questão Tipo, a Eletropaulo Porque aqui em São Paulo Cai dois milímetros de água A luz cai E aí, você se ferra Então, mas de resto Eu não vejo muito essa coisa Tipo, eu sei que o xadrez herbal Ele não foi feito para ter 10 milhões de seguidores E eu não quero que o cara deixe de assistir O seu canal Que é um canal mais humorístico do que o podcast Ou o Whindersson, quem for Para consumir o xadrez herbal São coisas diferentes E cada um pode conviver com a outra Se tivesse mais internet Mais acessível Celulares mais baratos no Brasil Nossa audiência ia ser muito maior O podcast surgiu nos Estados Unidos Justamente por isso Porque lá você trupica Você acha um iPhone E você entra em qualquer fast food De quinta categoria Você tem um Wi-Fi Então o cara vai lá E por isso que lá tem podcasts Que alcançam uma audiência bizarra E uma publicidade muito grande Equipes muito grandes O Serial tem uma equipe de 20 pessoas A equipe do xadrez herbal é Eu, o Matias E o Iamin O Leandro, que ele citou pontualmente O pessoal que ajuda o xadrez herbal A Carol, o Guilherme, a Camila E que faz ali coisas pontuais E quase na brodagem O pessoal da técnica da Central 3 Que lida com feed Essas coisas Mas assim, não chega Basicamente sou eu e o Felipe A gente tem essas ajudas pontuais Mas tipo, roteiro Edição Tudo isso Sou eu e o Felipe Que fazemos E a gente grava Até pra manter o frescor Do programa A gente grava tudo Na sexta-feira E já edita na sexta E sobe Pra não correr o risco Do programa ficar datado Sim, sim E mesmo assim Muitas vezes Sexta-feira à noite A gente sobe o programa Bonitinho Pá Acontece alguma coisa Em algum lugar do mundo O marco disso Foi o da Turquia A gente tava gravando Um programa em 2016 A gente terminou o programa Rolou uma tentativa De golpe de estado Na Turquia Aí a gente fez Um adendo Até tipo A pessoa tá rolando agora A gente não tem Muitas informações Os atentados em Paris também A gente tava No último bloco Do programa A TV do estúdio Tava sintonizada No jogo da França E começou Um murmurinho Assim Tipo A gente viu que Alguma coisa aconteceu No estádio Que não tava Normal Assim Tudo E depois a gente foi ver Tudo o que aconteceu Então Esse tipo de coisa Infelizmente Acontece Sim E parece Se você for levar em consideração O cenário brasileiro Da política E como as coisas A velocidade como acontece Deve ser Isso deve acontecer Com mais frequência Tudo tá ficando velho Muito rápido Eu tenho me metido A fazer vídeo Todo dia E se num passado Era um desafio Arrumar pauta Hoje em dia Sobra Porque É um turbilhão De coisas acontecendo Inclusive Eu queria perguntar Já entrando Um pouco mais Nesses assuntos Porque Eu acho que eu Assim como muita gente Da audiência A gente começou A se interessar Por política Muito recentemente Você citou 2013 E foi ali Que virou a chave Na cabeça Acho que da maioria Das pessoas E só começou A ser algo Relevante Algo que começou A ser discutido No bar Em vez do futebol A política E tal E pra mim E creio que pra muita gente O Brasil O Brasil O Brasil do Bolsonaro A eleição do Bolsonaro E todo o contexto Em que a gente Se encontra agora Foi uma grande surpresa Foi realmente Assim Pra guardar Os outros termos Muito menos nobres Foi uma grande surpresa E eu queria saber De vocês que são Historiadores Foi uma grande surpresa A eleição do Bolsonaro E onde nós estamos Atualmente Dá pra buscar Precedente na história Pra tentar explicar O fenômeno O fenômeno atual Sei lá Olha A comparação Que muito se costuma fazer E a gente já fez antes Já fiz por exemplo Num Nerdcast Que eu participei também Com a eleição do Collor Que era aquela ideia Do tipo As pessoas estavam Meio de Saco cheio da política Então vamos Eleger um cara Que tem um discurso Antipolítica O gênio Em certa medida Também Acho que o Bolsonaro Acaba sendo uma Mistura Dos dois Fenômenos É E isso costuma Acontecer De certo modo Eu não Eu não Curto muito Aquele chavão De que algumas pessoas Às vezes falam De que a história É cíclica Porque senão Fica parecendo Que é uma coisa Pré-determinada Que às vezes destina Alguma coisa assim Mas Quando a gente fala Em democracias A gente costuma Falar em ciclos Então qualquer partido Que ficar Que ganhar Três, quatro eleições Seguidas Vai se desgastar Perante o público Porque ele vai Ele vai ficar Dez, doze, dezesseis anos Sendo a vidraça É muito mais fácil Você ser a pedra Do que você ser a vidraça E em algum momento Você vai ter Essa insatisfação Junta com Um movimento Global Dessa Dessa insatisfação Com a política Vista como tradicional Que por sua vez Está ligado diretamente Com a crise de 2008 A crise de 2008 Acho que ela Muitas vezes Ela é muito subestimada Ah não Ela já passou E tudo mais Só que não Ela foi uma crise Econômica muito profunda E que levou A uma série De questionamentos Sociais Quando eu digo sociais Desde A função Por exemplo Do Estado Do governo Gastos governamentais Até aquela ideia Do cara Que se via ali Como o provedor Da família Por exemplo Ele fica desempregado E aí ele põe Essa situação Na culpa Do político Que estava lá Naquela situação Muita gente confunde isso Por exemplo Com o movimento Anti-esquerda Pode até ter uma composição Disso Mas é curioso Você ver Que em todos os países Quase democráticos O partido Que estava no poder Ali em 2000 e 2010 Saiu pouco tempo depois No caso de Portugal Por exemplo Era a direita E veio a esquerda Com esse discurso renovador A geringonça Portuguesa Então Não vou dizer Que era previsível Mas é algo Digamos assim Normal E vem uma retórica Nacionalista também Que nesse momento de crise Acaba muitas vezes Aflorando a xenofobia Porque além Do sistema político Acaba buscando Outros atores Para explicar a crise Então no caso São os imigrantes Os refugiados A União Europeia A falta de amor Ao país Então É uma combustão Disso tudo E daí isso Explica Tanto o Bolsonaro Quanto a eleição do Trump O Brexit Enfim É esse ciclo Que a gente está Inserido no momento E daí claro Também na periferia Você tem o Duterte Nas Filipinas O Obam Na Hungria Enfim O Urbano Perdão Não, tudo bem É Eu não sei se é uma coisa Que acontece Que tem em comum Com todos esses casos Que vocês citaram Mas é uma coisa Que a gente observa Aqui no Brasil Onde existe uma Uma extrema direita Praticando O tal Revisionismo histórico Onde Deve ser especialmente Frustrante para vocês Porque Se existe aquele Chavão de que É bom a gente Saber a história Para evitar Repetir mesmo os erros E tal As pessoas que Eventualmente Mal intencionadas Ou elas estão Então beleza Se a gente mudar Aqui atrás A gente consegue Fazer isso aqui Ser válido Isso é É uma estratégia Também É uma coisa Que eu Como ignorante Como leigo Que só acompanha O cenário brasileiro Fico curioso Para saber Se isso Seria uma estratégia Também Recorrente Talvez Não só Da extrema direita Mas se Esses conflitos Políticos Eles estão sempre Cercados Desse tipo De revisionismo histórico É uma estratégia Isso Recorrente Sim Sem dúvida A ideia De você Quem controla o passado Controla o presente Que é um outro chavão Mas que nesse caso Faz muito sentido E a ideia De você Construir Uma trajetória Que te valorize Ou então te justifique Que isso É muito curioso Quando a gente Faz faculdade de história Acho que poucas pessoas Devem saber disso Mas a gente chega até A estudar um pouquinho De psicologia E metodologia Metodologia da história Por quê? Porque é uma coisa Que a gente costuma Fazer sobre si mesmo Então o caso clássico Que a gente sempre Vive sacaneando No programa e tal É o descendente De italianos Que mora no Brasil Terceira, quarta geração Que acha que ele Descende do Conde de Vicenza Alguma coisa assim Não, minha família Era muito importante Eu sou de uma família Nobre e tal E não, cara Porque assim Pra começar Se fosse Eles não tinham Vindo pra América Pra começo de conversa Então é mais ou menos isso Só que numa escala maior Numa escala de Estado E isso é muito comum Em regimes que busquem Uma mudança muito brusca Com o que teve anteriormente Ou em regimes muito carregados Ideologicamente Então o grande exemplo Disso pra mim hoje É a Hungria do Orbán Que o Matias citou Que é um governo Cada vez mais A direita E que busca Digamos assim Reconstruir A história húngara Recente Então Duas coisas ali Que ficam muito evidentes O Orbán tenta Eu vou ser sucinto Porque ninguém quer saber Não é específico A história húngara Não, queremos Fica à vontade Mas ele tenta Passar a ideia Do tratado de Trianon Em 1920 Pós Primeiro Guerra Mundial Que retalhou a Hungria Que vitimou a Hungria Aí você pode até olhar No tratado e falar Pô, de fato A Hungria perdeu a guerra Só que quando ele fala Que aquele tratado Vitimou a Hungria Na verdade É um prenúncio De um discurso Pedindo revisão de fronteira Que a gente já viu isso Várias vezes na história Por exemplo A região da Transilvânia Do Drácula Que hoje é da Romênia A Hungria diz que é deles Então Você nos últimos anos Voltou a ter choques Entre romenos e húngaros Nessa região E o outro É quando ele diz Que a Romênia Na Segunda Guerra Mundial Foi uma vítima A Hungria, desculpa Foi uma vítima Porque ela foi ocupada Pelos nazistas Depois ocupada Pelos soviéticos Ela foi ocupada Pelos nazistas Em 1944 Quando a Hungria Estava querendo pular Fora da guerra A Hungria Foi uma aliada Da Alemanha nazista Desde o início da guerra Porque naquele momento Ela estava ganhando Territórios que eram Da Polônia Ganhou territórios que eram Da Eslováquia Ganhou territórios que eram Da Sérvia Da Yugoslávia E ia ganhar territórios Que eram da Romênia Então assim Na hora que estava tudo bem Eles eram os aliados Aí depois Quando eles tentaram sair De fato foram ocupados Pela Alemanha nazista O partido fascista húngaro Foi colocado no poder E tudo mais Sequestraram o filho do regente Para forçar isso Mas Não é só essa vítima Também foi um ator Ativo no conflito Então São dois tipos de E aí com esse discurso O que você consegue É justificar Um discurso nacionalista Dizendo que Olha A gente só se ferrou No passado A gente foi ferrado Pelos nazistas Pelos soviéticos E agora a gente Não vai ser mais ferrado Graças a mim Graças ao meu governo Meu governo vai Restaurar o orgulho De ser Húngaro Polonês Lituano Nepalês Gentilico do Brunês Sei lá Então É isso É uma fórmula De certo modo Batida E que quando E que vê O estudo da história Vê O estudo científico Em geral De diversas áreas Como uma ameaça É o Orbán Até no No discurso Do Estado da União Dele Na semana passada Disse que Os liberais São Comunistas Camuflados Alguma coisa Nesse sentido Porque essa retórica Anticomunista Na Hungria É bastante popular Até por conta Da década de 50 Quando a União Soviética Invadiu novamente A Hungria Então Isso tem adesão Com o público Mas aí Existe método eficaz Para lidar com isso Quer dizer Lógico Aí as pessoas interessadas Que vão estudar E tudo mais Mas me parece Que é um discurso Muito seduzente Porque primeiro Ele é simples E parece Trazer respostas objetivas Para coisas que são Muito mais complexas Mas que também Pelo menos no cenário brasileiro Que eu acompanho É que parece que ele consegue Se conectar com o jovem Muitas vezes Com um tipo de estética Um tipo de discurso E tudo mais E que acaba O estudo clássico De história Parece antiquado E inadequado Dentro desse contexto Você não vai conseguir Trazer um jovem de volta Falando Não cara Pega um livro Sacou? Quer dizer Como lidar Com um negócio desse? Isso foi um ponto Que me afligiu bastante Em relação A academia Justamente Porque aqui no Brasil Pelo menos Que é a realidade Que eu conheço Ela é muito Autocentrada A universidade pública Ela está sustentada Pelo tripé Do ensino Pesquisa E extensão Mas a extensão Muitas vezes Ela é deixada de lado Isso foi um negócio Que durante a minha graduação Me deixava muito Frustrado Porque a USP A USP está cada vez Que a universidade Que eu e o Felipe Viemos Está cada vez Mais fechada Em si mesmo É um feudo Eu quando era moleque Empinava a pipa Na praça do relógio Hoje em dia Isso não pode mais Porque só entra na USP No final de semana Quem tem a carteirinha Então até Essa questão do podcast A gente se sente Muito contemplado De saber Que o que a gente estudou E o que a gente segue estudando Graças a essa formação Acadêmica Que vem da USP A gente consegue levar isso Para diversos lugares Sim O podcast já é um Então acaba A gente tem essa preocupação Da divulgação científica E a gente fica muito feliz Quando a gente recebe O retorno dos ouvintes Falando Olha eu passei em tal concurso Por conta do xadrez verbal Vocês ajudaram a definir O meu objeto de pesquisa Então Isso é uma coisa Que a gente fica Realmente muito feliz Quando a gente recebe Essas respostas Do público Porque justamente A gente está no momento De descrédito Da ciência E dessas instituições E muitas vezes Elas ainda não Sabem lidar Com essas críticas Elas Claro Têm consciência De que o trabalho Que é produzido lá É vital Para a sociedade Mas não conseguem Formular essa resposta Para o público Porque também Fica essa coisa O pessoal que estuda na USP É tudo vagabundo Estão sendo sustentados Com o meu dinheiro Mas Porque justamente Muitas vezes Não tem Essa conexão Entre a instituição E o resto Da sociedade civil E teve uma palavra Que você falou Que para mim é chave Que é estética Tem um filme Que Vou denunciar aqui Que você não gostou Chamando Jojo Rabbit Não gostei mesmo Eu não gostei Porque eu não consigo Olhar para um Hitler Engraçadinho Eu queria que ele morresse Decapitado Não gostei de Jojo Rabbit É Mas Tem uma cena Que inclusive Está no trailer Por isso Acho que Não é spoiler Nem nada Que a moça Fala para o menino Você não é um nazista Você é só uma criança Que quer fazer parte De um clubinho Que tem um uniforme Engraçado E Por que isso Muitas vezes seduz Um público Às vezes mais jovem Uma questão de estética Ou você se sente Parte de um grupo Ou então Porque a resposta Fica mais fácil Então assim Se o Como era Para esse Para esse menino Na Alemanha nazista É claro que O filme é um grande Teatro do absurdo Mas é assim Se ele tiver Com uma estrela De Davi Amarela No peito Ele é O diabo Se ele tiver Com a suástica No braço Ele é meu amigo Ou seja Eu não preciso Pensar Praticamente Então a palavra Que você usou Estética Isso é muito primitivo Sim É uma coisa Bastante tribalista Nós somos macacos Depilados E que é uma mensagem De Jojo Rabbit Que com certeza Tem muito mérito E eu não tinha parado Para analisar Sabe É verdade É um grande Um grande Paralelo Com o que é Essa simplificação Dentro da sociedade Então assim Quando a gente fala De hoje Desse discurso Discurso simplistas Serem mais sedutores Também é porque Muitas vezes Eles são carregados De uma maneira estética Muito mais fácil Então é o símbolo Que é Você não vai se preocupar Entender O que é Aquele símbolo De onde ele veio O que ele significa Quais as implicações Você vai se preocupar Se ele significa Bonzinho ou malvado Acabou Então O lance da estética Da maneira Do conteúdo Eu falei De canal de teoria Da conspiração Porque canal de teoria Da conspiração Muitas vezes consegue Muito mais crescimento Porque Você consegue falar As coisas mais Toscas Absurdas E que Cativam a pessoa Sem nenhum compromisso É Você não tem compromisso Com os fatos É Muitas vezes Uma simplificação rasteira Que Vou pegar um exemplo clássico Quando eu dava aula Para cursinho Para vestibular Sempre tinha um moleque De 16, 17 anos Que levantava a mão E falava Professor É verdade que Alexandre o Grande Era gay? Tipo Até você explicar Que naquele momento As questões eram outras Que concepções de sexualidade Mudaram durante a história E tudo mais Não É mais fácil você pensar Alexandre o Grande Era gay ou não? Né E normalmente O moleque Quando ele faz essa pergunta Ele muitas vezes faz Embutido de julgamento de valor É claro Claro Né E aí eu sempre respondia Sim E ele conquistou o mundo inteiro Porque ele conheceu Os 33 anos sendo gay E você? É É Muito bom Mas assim Claro Isso é uma resposta também De simplificadora Mas É um exemplo disso Você Fica mais fácil Você pensar No Nas caixinhas Do que você pensar Em compreender Tudo aquilo Que Aquilo lá Desculpa Redundância Pode significar Sim Sim É E a gente vê Tal No Brasil atual Toda essa coisa A estética A mimetização das coisas O whatsapp E tudo mais A mamadeira de piroca A mamadeira de piroca E tudo isso O nazismo é de esquerda O nazismo é de esquerda E a ditadura não existiu E essas coisas É Tava Eu não sei Porque Uma coisa que eu sempre discuto aqui Que acaba sendo até um pouco repetitivo É sobre justamente Esse negócio de que Eu e muita gente A gente acabou de chegar Quer mais água? Posso pedir pra Não, não, não Tá tranquilo Tá tranquilo De que a gente Eu sou muito Pra mim Tudo isso é muito novo Apesar de ser Enfim A história mostrar Que isso é a história do mundo Mas esse interesse É muito novo E parece que das massas Também Assim É O zap Ele só passou a ser um problema agora Não era antes Chegou água? Rolou? Tá rolando? Ah não É pra dar a garrafa Aqui Eu me perdi totalmente No que é Na verdade Quem sabe faz ao vivo A pergunta geral era É bom Essa politização Eu quero dizer assim Ela pode ser muito Contraprodutiva Porque com isso Vem muita ignorância E muita Desinformação E muita conspiração Mas Sei lá Pelo menos a minha Percepção geral É de que Anos atrás A gente não tava discutindo isso E talvez esses ambientes Eu não sei como eram Esses ambientes Da discussão da política Antes Da chatice Antes do Bolsominion E da teoria da conspiração Eu queria saber de vocês Se o cenário atual Ele é um bom ponto de partida Pra um amadurecimento E pô Estamos indo bem Ou se realmente É assustador E tipo Tava muito melhor antes Olha Eu sou mais poliana Nesse sentido Porque É o que você falou Durante muito tempo Falar de política Ficou parecendo coisa De intelectual da USP Né? Lembrando que Intelectual É curioso Né? Muitas vezes Usam a palavra intelectual Como se fosse Um palavrão Uma ofensa Várias vezes Sempre tem isso É Também não vou ouvir podcast De dois caras Que fizeram história na USP É Mas Durante muito tempo Teve essa aura Então assim A questão das redes sociais Do WhatsApp Os fenômenos mais recentes A própria crise de 2008 Que eu mencionei Tudo isso Acabou Transformando um assunto Muito importante Num assunto mais presente E isso é importante Né? Agora Cabe Especialmente pensando No histórico brasileiro Né? Quando eu digo No histórico brasileiro Eu falo por exemplo De questões Em relação a nível De alfabetização Pega água Eu Obrigado Então Cabe Agora Como você falou Melhorar É É a lógica Da Da escolaridade Você não vai conseguir Corrigir Melhorar a escolaridade De uma população Fazendo uma escola boa Você tem que primeiro Botar todo mundo Dentro da escola E depois ir melhorando A escola A discussão política É parecida Novamente Eu sei que nesse caso Eu sou um pouco poliana Porém eu acho Muitas vezes O discurso E acho que até pra algumas pessoas A gente pode estar soando assim As vezes o discurso Fica meio elitista Eu não tenho um problema Com a pessoa Que As vezes Compre uma teoria Da conspiração Por ignorância Porque comprou Esse discurso Sedutor Eu tenho um problema Com quem Sabe As coisas E Desinforma Ou passa de maneira Completamente distorcida Enviazada É Então O meu problema É esse O meu problema Não está em quem Assistiu O discurso Do Do ex-secretário Goebbels Do governo E sei lá Eventualmente olhou o vídeo E falou É isso mesmo Arte nacional O Guarani O meu problema É estar com ele Que sabia muito bem O que estava fazendo Entendeu Ah e depois Ele vai falar Que foi sabotado Ninguém bota Wagner Sabotado Coincidências Eu achei que você ia comentar Eu tive uma epifania É um insight Mas acabei perdendo A linha Se você quiser Não eu estou formulando Tá bom Então eu volto nele depois Queria fazer Sair um pouquinho Do Brasil Mas ainda falando De certa forma Porque Vocês cobrem Política internacional E eu queria saber A política externa do Brasil A imagem do Brasil Hoje no mundo Como está Você acha que O bolsonarismo Ele pode prejudicar Realmente Até relações comerciais Esse medo que a gente tem De puta que pariu Estamos aí Que é esse negócio de Ah a China é comunista Assim Que também é a maior importadora daqui Então cuidado com esse negócio Como que está essa situação Lembrei do que eu ia falar E daí eu já vou Amarrar Nos dois Até por muito Do que o Felipe falou O xadrez verbal A gente muitas vezes Evita entrar muito No campo da análise Do comentário Porque justamente A gente está apresentando Muitas coisas novas Para o público A gente tem Até uma preocupação didática De passar tudo isso Então é claro Eu e o Felipe A gente tem Algumas discordâncias Apesar de amigos A gente não concorda Com tudo O que é salutar Mas a gente não quer Transformar isso Num espaço De debate A gente dá espaço Para o contraditório Muitas vezes Com convidados Até em áreas Que a gente não tem Tanto domínio Mas a gente prefere Justamente Apresentar para o público E a partir disso Ele ir formando Claro As suas Opiniões Em relação A esses temas Já em relação A política externa Brasileira O programa A gente começou Em 2015 Ou seja Primeiro ano Do segundo mandato Da presidenta Dilma E tanto Esse período Da Dilma Até Sofrer o impeachment E depois o Temer A política externa Brasileira Estava muito Adormecida Justamente Por conta Da crise Política Local E a gente criticou Isso várias vezes Como por exemplo A Dilma cancelou Uma viagem internacional O Temer Não saia do país Porque se ele saísse Podia prejudicar A sucessão Do Rodrigo Maia Que era O presidente Da Câmara Porque ele não podia Assumir a presidência Concorrendo A reeleição dele Enfim Então Com o governo Bolsonaro A política externa Brasileira Voltou Ao chalês verbal Por conta Dos fatos Não é por uma questão Ideológica A gente Só trata do Brasil No chalês verbal Em relação A política externa Isso é ponto pacífico A gente Não fez o programa Voltado Para a política local E muita gente Pede para a gente Entrar nesses debates E a gente não tem Perna para isso Porque como a gente falou A gente tem o mundo inteiro Para lidar Em uma semana E a gente grava tudo Num dia só Então a gente não tem Tem outros podcasts Que tratam da Política Nacional Fazem muito bem Então a gente Trata do Brasil Em relação A política externa E nesse Primeiro ano De governo Bolsonaro Teve muito O que se falar Por conta justamente Do choque De gestão Que teve Principalmente No Itamaraty Então esse é um ponto Que a gente tem Criticado bastante Porque tem Transformado A imagem do Brasil No exterior E a gente até Na última edição Que a gente gravou Que foi logo depois Ao Oscar A gente citou Em relação ao Soft power Da Coreia do Sul E que é algo Que o Brasil Tem perdido O Brasil É um país Muito sedutor Para os investidores Para o turismo Enfim Por conta Do soft power Cultural Principalmente Carnaval Futebol Enfim Diversas manifestações Do povo brasileiro Que são muito bem Aceitas No restante do mundo Um grande exemplo Disso É o Gilberto Gil Enquanto ministro Da cultura Tocando ali Na Assembleia Das Nações Unidas Que por sinal Tem dois murais Do Portinari Na entrada Isso é algo Que Pouca gente lembra Em relação ao ONU E tem também Essa tradição Do Brasil Sempre abrir A Assembleia Geral Das Nações Unidas Por conta Do Oswaldo Aranha Lá no final Dos anos 40 Então é algo Que o Brasil Tem perdido Esse bonde Da história E daí justamente Muitos apoiadores Do governo Falam do marxismo Cultural Enfim Mas a cultura Definitivamente É um ponto Muito importante Da imagem do Brasil Para o exterior Em relação a temas Comerciais Eu sou um pouco Mais cético Porque assim É aquela coisa Dinheiro em primeiro lugar O grande problema É que Ao mesmo tempo E isso Eu também sempre comento No podcast É muito mais fácil Você fazer negócios Com quem você conhece Então a partir do momento Que você tem Uma distensão Ou cria uma relação De desconfiança Em relação ao outro Isso sim Pode começar A afetar os comércios Ou seja As relações comerciais Ou seja O que eu quero dizer Com isso As relações comerciais Brasileiras Se elas sofrerem Algum impacto A gente vai demorar Um pouco mais Para sentir Vai ser mais De médio prazo E a grande questão Nisso tudo Ao meu ver Que seriam Coisas que Eu critico Na atual Política externa brasileira É primeiro Uma proximidade Muito grande E sempre Embutida De questões ideológicas Com os Estados Unidos Então o que eu quero dizer Com isso O Brasil tem que ter Uma boa relação Com os Estados Unidos Não porque O presidente brasileiro Gosta do presidente Dos Estados Unidos Isso é uma vantagem Ah a gente tem Uma boa relação Porque o Trump É um patriota Que Cristão Ok Mas se ele fosse Um Se fosse Uma pessoa Completamente oposta Ele ainda é o presidente Dos Estados Unidos Ela só é Brasil Estados Unidos Não é Bolsonaro Trump Não é Dilma Obama Não é Lula É uma relação De Estado Não de governo E a segunda coisa É que Em nome desse Verniz ideológico O Brasil Tem se distanciado Primeiro De oportunidades Econômicas Então Isso fica muito claro Quando a gente olha Para a atual política Africana Do governo Que mudou De uma vertente De investimentos Desenvolvimentistas Que vinha Desde os anos 70 Para começar Do centro Do centro Da economia mundial Então O que eu quero dizer Com isso O chanceler brasileiro Já visitou Mais vezes A Hungria E a Polônia Do que Por exemplo A França Do que Por exemplo A Alemanha E se você olhar Do ponto de vista E aqui eu não estou fazendo Um julgamento De culturas Ou de valores Eu estou falando Que do ponto de vista De relações comerciais Do ponto de vista De relações econômicas Do ponto de vista De comunidades De pessoas Desses países Que residem No Brasil A comunidade alemã No Brasil Uma das maiores Talvez fosse o caso De dar uma olhadinha melhor Para isso Mas ficando um discurso De que por exemplo A Merkel É uma comunista Enrustida A Merkel É do partido Do partido Tradicionalmente Conservador De centro-direita Na Alemanha Tem cristão no nome É A Merkel É da social-democracia Cristã Então Acaba sendo Muitas vezes Uma coisa muito Centrada no discurso Que aí gera Estética Gera o tweet Gera um conteúdo Mais fácil Vou me encontrar Com não sei quem Porque ele é Cristão Aí ao mesmo tempo Você Chama o papa De comunista Né Vou me distanciar Da China Porque ela é Socialista E aí Você Novamente Aí você tenta encaixar A realidade Na sua visão de mundo Que é quando Por exemplo O Bolsonaro Quando o presidente Chega na China Fala Desembarquei num país Capitalista Né É importantíssimo Ele valorizar as relações Com a China Independente Do governo que for Mas você não precisa Digamos assim Maquiar a realidade Para ela se encaixar No seu discurso Assim como Acho que por exemplo Que o Brasil hoje Deveria desenvolver Boas relações Com o Vietnã O Vietnã É uma das economias Que mais cresce no mundo E alguém vai dizer Que o Vietnã Não é o mesmo país Não é o mesmo regime Que Guerra do Vietnã Com os Estados Unidos Você vai desfazer Esse elo Porque Para se encaixar Na sua visão de mundo Então A gente até destacou Uma notícia Recentemente Que muitos Aposentados Americanos Estão se mudando Para o Vietnã Inclusive Veteranos da guerra Do Vietnã Porque lá tem Condições melhores Para passar Os últimos dias Então é Seguro de saúde Mais barato Essas coisas Então É Aí agora O Bolsonaro Fez uma visita Muito produtiva A Índia E muito disso Foi vendido Com a ideia De que ele E o Modi São dois líderes Parecidos O Modi Também tem uma retórica Nacionalista E tal Ok Isso tem que ser Usando A expressão Bem cretina Um plus a mais Um plus a mais A relação Brasil-Índia Ela tem que ser boa Porque a gente está falando Da segunda maior população No mundo De uma potência nuclear De um país Que é parceiro Do Brasil Em diversos fóruns Como Brics Ibas G4 Um país Que tem desenvolvido O seu parque industrial É um país Que boa parte Por exemplo Boa parte não Mas parte Dos insumos De genéricos De produção de medicamento No Brasil Vem da Índia A Índia foi parceira Do Brasil Naquela questão Da compulsória Das patentes No final dos anos 90 E início dos anos 2000 Então A relação Brasil-Índia Tem que ser boa Mesmo se os dois presidentes Se odiarem Se eles não tiverem Nada a ver um com o outro E ainda Voltando a essa questão Da ideologia Que foi algo Que desde Do discurso Do Bolsonaro Após a vitória E depois Do próprio Chanceler Que falava Que o Brasil Não ia Mais seguir A ideologia Na sua política externa Mas mesmo Na ditadura militar Voltando um pouco Porque o Felipe Falou em relação A política externa No continente africano O governo Geisel Foi o primeiro A reconhecer A independência De Angola Comunista Do Agostinho Neto Porque justamente O Brasil Tem laços Culturais Muito fortes Com Angola E naquele momento Já via-se Que Angola Podia ser Uma potência Africana Que tem uma economia Muito grande Como é de fato Principalmente Por conta do petróleo Então mesmo O governo militar Alinhado A Washington Naquele contexto Quis construir Boas relações Com Angola Desde o começo Do novo começo Do país Geisel Que era um comunista Filho de um pastor Luterano Essas coisas loucas Que você tenta mudar A realidade Para se adequar Ao seu discurso A Merkel também Era filha De um pastor Luterano A gente tem Exemplos no mundo Paralelos A esse comportamento Brasileiro De ministros Ultra Não sei nem Escrevo o termo Para usar Para falar Alguns sobre lutas Loucos Lunáticos Essa parada Esse discurso raso De não vamos colocar Ideologia à frente Mas na verdade É exatamente o oposto E que acaba afetando A política externa Porque ideologia É só dos outros Tem essa questão também Então o governo Encarna tudo Que é ideológico Que é da oposição Porque o que ele está fazendo É pelo bem De estar na nação Enfim É por Deus Pela família Que é esse slogan Que o governo criou Brasil acima de tudo Deus acima de todos Então Sei lá se está certo Mas é essa ideia Que é extremamente ideológico Então Não faz sentido nenhum Essa retórica Até porque Como o Felipe bem salientou O Ernestão Vai mais à Hungria Por afinidade ideológica Do que para outros Possíveis parceiros comerciais Do Brasil Mesma coisa em relação A Israel O Brasil Tem uma Uma economia Mais a crescer Com os países Da Liga Árabe Por exemplo Do que com o próprio Estado de Israel Não quer dizer Que a gente tem que ignorar Israel Mas Tem que tomar cuidado Justamente Numa Numa região Tão polarizada Como é O Oriente Médio Com as declarações Que você faz Ou mesmo esse absurdo De levar A Embaixada Brasileira Para Jerusalém Porque isso é retórica Porque na prática Não faz diferença A distância entre Tel Aviv e Jerusalém É ínfima Do ponto de vista Estratégico É um tiro no pé Porque não vai mudar É só uma retórica Para vender Para o público local Muitos deles É ligado ao Neopentengostalismo Nesse caso É um discurso muito importado Dos Estados Unidos Especialmente ali Do Deep South Do Bible Belt Inclusive aquela interpretação De que Jerusalém Terceiro templo E aí vai ter O retorno do Messias Ou então para os judeus A chegada do Messias Então assim É uma É uma Política Teológica Né Então Também tem essa Essa relação Que é uma relação Muito Nesse caso Uma relação Acho que é Primeira vez Que isso acontece Nesse peso No Brasil Por exemplo O próprio Collor Né Ele Isso foi um trabalho Desenvolvido Pelo Casarões Um amigo nosso Que já participou Do programa Um cara sensacional O Collor Ele tinha um Antes de chegar no governo Ele tinha um discurso Muito anti-OLP Na época não existia Nenhum Estado da Palestina Quando ele chega No governo O pessoal Vai sentar com ele E vai falar Olha Aqui o buraco É mais embaixo Porque se você Comper muito com um E for muito para o outro Você também perde Negócios ali E tal Claro Na época o cenário Era diferente Ela não tinha nem Tido os acordos Ainda Mas Respondendo A sua pergunta É uma coisa Que Ela em parte É importada Essa coisa De você ter Um discurso Extremamente ideológico Disfarçado De que não é Ou então visto Como um único Justificável E em parte Tem que A gente também Tem que olhar Um pouco Para dentro É um produto Um pouco nativo Do Brasil Por quê? Porque durante Os grandes protagonistas Constantes Da política brasileira Muitas vezes Foram os militares Mais especificamente O exército A república brasileira Começa com um golpe militar Os militares Durante muito tempo Realizaram ali Um papel Visto como uma espécie De poder moderador Da república Você tem a república Da espada Que são os dois primeiros Mandatos A partir de 1889 E essa participação Política Dos militares Ela vem muito De uma herança Do pensamento Positivista Que em última instância É um pensamento Tecnocrata É um pensamento De que Em muitas áreas Ele é cabível Ele é Salutar Que a ideia Do Olha Não me importa Você achar O que é o certo O errado O que é o bom É o ruim É uma coisa O que eu quero saber Qual é o melhor O mais produtivo Ou então Ah O Cauê Moura Ele é adequado Para executar Essa função Não Mas espera aí Eu quero fazer outra coisa Não Você não serve para isso Então Qualquer coisa Que sai dessa visão Um pouco mais Tecnocrata E veja Eu não estou fazendo aqui Novamente Lembrando Olhar para a história Não significa julgar Até porque Durante muito tempo Por conta desse pensamento As Forças Armadas Foram o único meio De ascensão social No Brasil Dessa ideia De valorização Digamos assim Da meritocracia Para usar uma palavra Que hoje é quase palavrão Então Como esse núcleo Inclusive A escola de formação Do próprio presidente Então qualquer coisa Que saia muito disso É visto como ideológico Então assim Eu vou manter Boas relações Com a Argentina Tá Mas a gente está ganhando Alguma coisa com isso Não A gente está aqui Mantendo boas relações Porque é vizinho Ah, então isso é ideológico É terceiro mundismo Ou é a ideia Da pátria grande Latino-americana Que o Bolsonaro Já criticou Algumas vezes Tudo isso Então, claro Estou resumindo Muito bem aqui Antes que alguém Venha encher meu saco Mas Então Parte dessa Suposta rejeição A ideologia Vem de um pensamento Muito forte No Brasil Que ainda Essa herança Positivista Lá do final Do século XIX Que é a origem Da própria república A origem da bandeira Brasileira O lema Ordem e Progresso É um do É parte do lema positivista Suprimiram o amor Porque daí ia ficar É Ficar soft demais Era amor Ordem e Progresso O lema Né Um como base Outro como princípio Outro como fim Então Tiraram o amor Porque Ia ficar meio Né Não sei Afetou a masculinidade De alguém ali E virou só Ordem e Progresso Mas está na origem Da própria bandeira brasileira Cara E acho que isso explica Totalmente Essa devoção Aos Estados Unidos Porque é o maior poder militar Do mundo Quer dizer Faz total sentido Que o Bolsonaro Seja Enfim Submisso E as eleições americanas Inclusive Deve Podem eventualmente Afetar a gente Aqui diretamente Eu não sei Não sei nem se vocês tem Palpite Previsão Para o que deve vir De resultado ali Eu tenho acompanhado Em redes sociais Depois da última eleição A gente Não palpita mais É Eu também Dentro da minha bolha O Bernie Sanders Vai ser eleito Mas o Ciro Foi eleito Na minha bolha Também Eu continuo Palpiteiro Até por profissão Não apenas A Adriana Mas com os outros Então assim Hoje para mim É muito claro Que o Donald Trump Venceria Se a eleição fosse hoje Favoritaço Ele saiu muito Ele saiu muito Fortalecido Da crise política Os índices De economia Estão indo bem Não apenas Nas regiões Que votaram nele E o formato Político Dos Estados Unidos Possibilita isso Porque a grande questão É O Donald Trump Ele vai vencer Na Califórnia Não Na Califórnia Ele vai perder Por 5 milhões De votos Só que Isso daí Ele já sabe Ele não está Preocupado Em ganhar na Califórnia Então Se ele perder Por 5 milhões De votos Na Califórnia Mas ganhar Por 5 mil votos Em Iowa Em Idaho Na Virgínia Pensilvânia Ali o Meio Oeste Ele vai levar Os possíveis Swing States Desse ano Que vão decidir São Texas Que historicamente É um reduto republicano Mas nos últimos anos Nas últimas eleições Regionais E para o Congresso Deu ali Uma fortalecimento Para os democratas E a Flórida Tradicionalmente Então Hoje O Donald Trump Venceria Até porque Em relação ao Texas Os democratas Comemoraram Que o Beto O'Rourke Teve uma derrota Pequena Tipo isso Para o Texas Já é uma vitória E aí o que acontece Tem fatores Que são muito curiosos Que é aquela coisa Dependendo do dia Da votação Não lembro Que ano Que foi Teve um tornado Então Então o cara Que for votar É porque o cara Está realmente Muito engajado O voto Não é obrigatório Ou então Às vezes o voto Ali a questão Do horário Da hora Da cabine de votação Às vezes o cara Que trabalha Ou tem um trabalho Às vezes um pouco Mais precarizado Ele não consegue Votar Então Tem alguns estados Que tem uma Uma política Da votação Que exigem Certos documentos Enfim Que justamente É para evitar Que alguns setores Da sociedade Possam votar Teve essa questão Acho que foi Ailac Que teve problema Com o aplicativo Sim Nas primárias Democráticas E tem uma outra Questão muito importante Que é o seguinte O candidato republicano É o Trump O Trump está fazendo Comércio de campanha Já tem alguns meses Os democratas Estão se matando E além De estar em cima O Trump registrou A candidatura dele Poucos dias depois Que ele assumiu A presidência Então tipo Ele já tem Esse pensamento Há quatro anos E assim Quando você tem O Bernie Sanders Concorrendo com o Joe Biden Com a Elizabeth Warren Com o Pete agora Que surgiu Ok Eles estão competindo Entre si Legal Acho inclusive Isso uma coisa Muito boa Do que o partido Consulta as pessoas Para ver que vai ser O candidato Ao mesmo tempo O podre Que um fala do outro Sai para o país Inteiro Então é o Joe Biden Fazendo declarações Racistas É Elizabeth Warren Acusando o Bernie Sanders De ser misógino Eles chamam dela De mentirosa Ou seja Quem for Para o round final A campanha A campanha Já vai ter esse acúmulo Já vai ter ali Uma lista de material A ser explorado E o próprio Trump Está dando palpite Adoidado Em relação As primárias Democratas Ah é Não sabia disso Por exemplo Ele tem uma rixa Pessoal Com o Bloomberg Que era um republicano Virou independente Agora está acenando Para os democratas E é um cara Que tem um perfil Parecido com ele Homem de terceira idade Um bilionário De Nova York Enfim Foi prefeito Da cidade Então O Trump Ele sente que O Bloomberg É um Um candidato Que pode derrotar ele Então ele tem Minado O próprio Bloomberg Porque Justamente por todos Esses fatores citados É um candidato Mais parecido É o candidato Democrata Entre aspas Mais parecido com ele Nessas eleições Inclusive Inclusive eu estava Vendo o Bloomberg Eu sigo vários perfis De memes americanos E o cara Ele é tão Podre de rico Ele comprou tudo Ele está fazendo ads A campanha está saindo Do bolso dele Cara Um monte de perfis Que eu sigo Postando ads Desse cara Eu achei impressionante E eu acho Inclusive isso Muito suspeito Porque assim O cara está Agora não vou me lembrar Acho que é por semana O cara está gastando 14 milhões de dólares Por semana Não é gasto É investimento É investimento É assim Ok Não É investimento Se ele fosse Sei lá O favorito Eu acho que tem Algum esquema Nisso daí também Não sei É Porque assim O cara O bilionário Ele é bilionário Mas nem por isso Ele queima dinheiro É né O dinheiro é finito É 14 milhões de dólares Por semana Cara Como que ele está Nas primárias Ele tem chance Ele ainda não levou Nenhuma E ele ainda Não participou De nenhum debate Porque como ele Se autofinancia Ele não tem Os endorsements Suficientes Para participar Tanto que mudaram A regra Para ele poder participar Dos debates E nesse mudou A regra Assim Eu não estou Acusando ninguém Eu não sei de nada Eu não quero ser processado Entendeu Mas eu não duvido Que se você olhar Lá uns extratos bancários Alguém Não precisa nem ser Extrato bancário Só ver o Instagram Assim Pessoal aqui em Bali Né Pô É Vim descansar aqui E tal Inclusive Eu que mudei As regras Do debate Então assim Não vou botar Meu mano no fogo Viu Deixa eu falar um pouquinho Também sobre os outros Projetos de vocês Porque o xadrez verbal Não é o único Trama que vocês fazem Vocês também tem Um podcast que fala De futebol Certo Fala de história De futebol como escuro É o futebol Eu queria falar um pouquinho Disso Inclusive que camiseta Essa é da seleção uruguaia Seleção uruguaia Eu sou muito leigo Eu já fui muito fã de futebol Eu era fanático Eu era corinthiano fanático E aí eu larguei E aí hoje eu vivo Só consumindo a NBA Mas e aí Bom Vocês te conheceram Jogando bola na USP Então eu ia perguntar Como surge a ideia Mas acho que está Meio bem descrito É a gente sempre E a gente sempre conversou Sobre questões ligadas A política Identidade E o futebol Lá na USP Inclusive tem um núcleo De estudos sobre isso Que tem um pessoal Que inclusive é muito próximo Do Matias Eu já não conheço tanto É o Ludens Que é um laboratório Interdisciplinar De práticas lúdicas E esportivas Que demais Então a nossa ideia Surge com Por exemplo Acho que o exemplo clássico E batido É a Dissolução da Yugoslávia Que é um tema Que além de sempre Ter me interessado Acho que é um lance Meio psicológico Normalmente Porque a Dissolução da Yugoslávia Era a guerra Que passava na TV Quando a gente era criança E tipo Mano Por que esse pessoal Tá brigando Aquela curiosidade infantil Por que esse pessoal Tá brigando Deixa eu tentar entender E tal E daí tem a Copa de 98 Surge a Croácia E 20 anos depois Ainda tô tentando entender Mas a guerra da Yugoslávia De certo modo Ela começa Numa partida De futebol Sério? É, em que você tinha o Dinamo Zagreb Um time croata Jogando contra o time Iugoslavo O Estrela Vermelha De Belgrado Rola uma pancadaria Entre os torcedores Mas era uma pancadaria Nacionalista Até os jogadores Se envolveram E aí por exemplo O Boban Que era um jogador croata Ele se torna um ídolo nacional Porque tinha um policial Que tava ali Batendo Prendendo um torcedor croata E ele vai lá E bate no policial Uau Então assim A guerra da Yugoslávia Ela começa Num campo de futebol De certo modo É, ali Dava pra perceber Que ia dar ruim Assim Tipo Foi o grande sinal Porque tinha muita tensão Envolvida Desde a morte do Tito Porque o Tito Foi o grande unificador Da Yugoslávia Uma figura Central na resistência Aos nazistas Aos partizanos Então com a morte dele Você tem esse vácuo de poder E que daí Tem muita O nacionalismo aflora Justamente O Tito Era nascido No que hoje É a Croácia Mas ele Se considerava Iugoslavo Justamente Porque Iugoslávia Também São os Eslavos do Sul Terra dos Eslavos do Sul Certo Que ali é a região Dos Balcãs Então ele tinha O nacionalismo dele Era iugoslavo Não era Separatista Então com a morte dele Acaba aflorando Esse sentimento Nas diversas repúblicas Que formavam A Iugoslávia Que daí tem Croácia Eslovênia Macedônia do Norte Hoje em dia A Sérvia A Sérvia Daí você tem A Bósnia O Kosovo Que conseguiu Se declarou independente Mas não tem ainda O reconhecimento De muitos países Enfim Por toda essa problemática Que é Ali na região E isso é muito forte Justamente no futebol Então foi sempre um tema Que eu e o Felipe A gente trocava ideia E com poucos meses Assim que a gente Percebeu na Que Xadrez Verbal tinha virado Assim a gente já tinha Um público consolidado A gente quis colocar Esse projeto em prática Ainda no final de 2015 De tratar Da história Dessas regiões Desses países Através do futebol Porque era inspirada Numa série Que tinha no blog Do Xadrez Verbal Que era o Fronteiras Invisíveis Da Europa O qual o Felipe Escrevia sobre Os diversos movimentos Separatistas E que muitas vezes Isso repercute No futebol O caso do Barcelona A rivalidade na Escócia Entre o Rangers E o Celtic Enfim Tem diversos exemplos Pela Europa Mas daí a gente Quis levar pro resto do mundo A gente gravou Os dois primeiros programas Sobre a Galícia E a Irlanda Justamente Mas depois a gente foi Pra a guerra do futebol Entre El Salvador e Honduras Falamos das Coreias Da Turquia Da Nigéria Enfim E daí a gente Tá chegando Quase na centésima edição Já A gente já Vasculhou bastante O mundo aí E é um podcast Apesar do nome A gente sempre Reforça isso É um podcast De história Que a gente usa O futebol Como um fio condutor Justamente pra se tornar Mais atraente Pra uma parcela Do público Que tem Que tem essa identificação Com o futebol Eu acho Que o futebol É um excelente Instrumento Didático Porque é um assunto Que interessa A quase todo Brasileiro Então ele Vê conexões ali Entre o futebol E o mundo real Então Ajuda bastante Pra você passar Esse conteúdo De uma maneira Mais interessante E a gente Até tem alguns Programas Em que Por exemplo O mais recente A gente falou Da identidade nacional Dos Estados Unidos Falando de futebol americano Com o Edu Zolin Da ESPN E a gente Por exemplo Quando a gente fez O programa sobre Cuba A gente recebeu O Biratã Leal Pra falar muito Sobre o beisebol Porque ali no Caribe Os esportes O beisebol Costuma ser o esporte Mais popular E novamente Qual é a ligação Porque o futebol É o esporte mais popular Em Brasil Uruguai, Argentina E o beisebol Ali nos países do Caribe Porque os países do Caribe Eram mais próximos Dos Estados Unidos Até geograficamente E esses países Da Costa Atlântica Eram mais próximos Da Inglaterra Então assim O marinheiro inglês Vinha pro Brasil Trazia o futebol Enquanto o marinheiro Americano Ia pra Cuba E levava o beisebol Então assim Tá tudo interligado A gente faz esse friso Porque muitas vezes O pessoal olha e fala Foram três vezes Do futebol Pensei que a gente Vai ficar falando Dos gols da rodada Se foi impedimento Ou não Alguma coisa assim É porque eu como leigo Eu só sabia isso O Bubassauro Que aliás é o maior Fã de vocês O Bubassauro existe Tá gente O Bubassauro existe Ele existe E mais Ele e a minha amiga A Jéssica Que também é muito fã De vocês Já disseram o seguinte Se quiserem ir pra Jundiaí Comer uma coxinha De queijo Estão mais que convidados Eles são muito fãs De vocês mesmo Eu achava que o Bubassauro Era tipo Era uma persona Com quem você conversava Era o nome da câmera Entendeu E foi o Bubassauro Quem também falou Ah eles também tem podcast E eu tava meio perdido Eu não sabia que era Primariamente sobre história Com o futebol Como Como o açúcar Da parada Vocês devem ter Vocês já provavelmente Fizeram episódios Sobre a Um dos casos mais famosos Da história do futebol De Kiev Com os nazistas Sim a gente até Desmistifica um pouco Isso também Porque Foi bastante A gente tem dois Sobre a Ucrânia A gente fez dois Sobre a Ucrânia E esse episódio Em específico Que tem um livro Muito bom De um historiador Inglês Chama Futebol e Guerra É um título Meio genérico Mas ele trata Sobre o UFC Start Que seria Esse time Formado por Prisioneiros De guerra Ali da Da ocupação Nazista No que hoje É a Ucrânia Mas que muitos Eram jogadores Do Dinamo de Kiev Então Essa história Ela foi bastante Romantizada Ao longo das décadas Virou até um mote Para o filme Do Stallone Com o Pelé E o Michael Caine Cara Ele não sabia O que existia Como é a fuga Para a vitória Você não sabia disso Eu não sabia O Stallone É o goleiro E o Pelé É o craque Do time É mas ele É um Soldado de Trinidade e Tobago Ele aprendeu futebol Chutando laranjas Cara É um filme É um suco De surrealidade Eu já ouvi falar De algo Tipo Eu não sabia Nem do que se tratava Mas tem esse filme No começo dos anos 80 Então essa história Ela foi bastante Romantizada Mas a gente Tipo Tenta desmistificar Um pouco isso Principalmente tendo Esse livro Como base O detalhe é que Queriam que o Stallone Fosse tipo O craque do time Só que ele não conseguia Interagir com uma bola Então ele virou goleiro Aí ele virou goleiro E até isso É mostrado no filme Assim né Que ele Ele é meio revoltado Assim Mas aí o Michael Caine Vê que ele pode ser Um bom goleiro Você é um cara grande Você pode ir para o gol O Michael Caine é o técnico É o capitão O capitão do time Ah ali Ele já tinha uma azeitada E vários jogadores históricos Participam do filme O Ardiles É Vários Não só o Pelé Caralho Mas o Pelé Tipo É muito bizarro Ele não Eu sou de Trinidad Eu jogava bola com laranjas Eu tinha uma bola de verdade Caralho Eu estive nesse campo Sacou Eu fui para a Ucrânia Alguns anos atrás Para a final da Champions League Que não faz nem sentido Eu nem devia estar lá Porque eu não acompanho nada De futebol Leva nós Leva nós O pessoal que levou O patrocinador Leva Inclusive Esse ano é na Turquia Eu adoraria conhecer a Turquia A crítica recorrente Inclusive Desse negócio De ficar levando Influenciador Que nem se interessa Pelo negócio Eu sei muito bem Porque eu já vi o Whindersson Tipo em jogos da NBA E eu penso É verdade Era eu lá na Ucrânia Sacou Então quem sabe E você na NBA E eu na NBA Agora eu estou indo Mas agora Eu estou indo Estou indo em breve Pois é Vocês também curtem A gente estava falando Antes de começar Sobre A gente já participou De outro podcast Da casa lá Como convidados Que é o Na Era do Garrafão Que fala da história Do basquete E a gente participou De três episódios Que eles fizeram Sobre a geração Do Vlamir Marques E do Amaury Passos Que foi bicampeã mundial Foi medalha de bronze Também nos Jogos Olímpicos Mas é claro Que a gente falava Sobre as questões políticas Porque era o começo Da Guerra Fria Então teve muita Muita história Para contar Fora das quadras Saquei, saquei Animal Cara, eu tenho que ir Para mais ou menos A reta final da parada Eu sei que isso vai frustrar As pessoas que esperavam Três horas de episódio Mas a gente pode fazer Um negócio também Havendo disposição E agenda de vocês Porque o Pirula Quando ele veio aqui E existia essa expectativa Ele teve que Aí ele voltou Para depois fazer Um de duas horas E agora o próximo Que a gente está tentando marcar Vai ser o Pirula De três horas E assim progressivamente Exponencial É, então Vocês sabem que as portas Estão abertas Para a gente fazer O episódio de duas horas Mas eu queria finalizar Com um negócio Que eu tenho começado A fazer agora Que é pedir referências De obras Que influenciam vocês Que geralmente Eu tento relacionar Ao tema do papo Mas o papo foi meio amplo E tal Então não precisa Que fossem só Coisas interessantes Desde conteúdos de internet Pode dar um podcast Um podcast legal Um livro legal Um filme legal Que vem assim Do topo da cabeça Agora para a gente saber O que vocês têm consumido Ultimamente Olha Uma coisa Que a gente até Não mencionou Que a gente até Falado antes E tal Mas uma coisa Que me inspirou Muito Como divulgador De conhecimento Porque teve um alcance Muito grande Foi o Nerdologia Do Atila Que depois eu tive A sorte De entrar Exatamente Mas eu sempre falo Que eu entrei Com o ônibus Centeando a janelinha Aliás Tenho certeza Que se alguém Caiu de paraquedas Aqui Está agora reconhecendo O filme E fala Ah é verdade Também está lá No Nerdologia Não falamos sobre A voz Mas se for Para recomendar Alguma coisa Para quem estiver Nos ouvindo Nos assistindo Eu vou ser Um pouco mais Pragmático Para a gente Compreender melhor O Brasil Leiam O livro História do Brasil Do Boris Fausto Aí se você achar Que é um livro Que é um livro Muito didático E conciso Se você achar Que é um livro Muito grande Ele tem a edição Concisa O História Concisa Do Brasil Do Boris Fausto É o melhor livro De Brasil De História do Brasil Para assim Você quer ler Um livro só Sobre a história do Brasil É esse História Concisa Do Brasil É Ele não é uma leitura Romanciada Não é uma leitura Mais com o próprio nome Desconcisa É um manual Se eu for Encomendar Alguma coisa É isso Porque é um livro Que eu acho Que deveria ser Leitura Obrigatória No ensino médio E eu acho Que é um livro Que cumpre Muito bem Um papel Que é O nosso trabalho E talvez O nosso dilema Cotidiano Que é Passar um conteúdo De qualidade De forma didática Relativamente concisa E Sem matar A pessoa De tédio De saco cheio Alguma coisa assim Show Então é um livro Que eu tenho Com uma estima Muito grande Bem Não foi combinado Isso Mas eu vou indicar Também um livro Do Boris Falso Também Copião Que eu acho Que trata um pouco De muitas Das coisas Que a gente fala No programa De uma maneira Bem interessante Uma leitura Muito fluida Assim Que é o crime Do restaurante chinês Até A gente está Falando aqui Estamos gravando As vésperas Do carnaval É um livro Que fala de carnaval De futebol De xenofobia De um crime Real Que impactou A São Paulo Dos anos 30 Então acho Que é um livro Que amarra Muitas das coisas Assim Que eu e o Felipe A gente Se interessa E também Aqui toda A minha admiração Pelo historiador Que é o Boris Fausto Dá uma entrevista Para nós Olha aí O repertório Que a gente não falou Mas é o nosso Podcast de entrevistas Podcast de entrevistas Que tem Algumas das figuras Que vocês entrevistaram Para a galera Glenn Greenwald Celso Amorim Professor Monique Sorracevski Um tal de Ivan Mizanzuki Ele também Chato Para um cacete Agora o O Átila O próximo vai ser Com o Átila Falando sobre O coronavírus E a carreira Dele também E a gente Entrevistou E a pegada Do repertório Também ser um pouco De história pública A gente entrevistou A gente pede Para as pessoas Mandarem às vezes Histórias de vida Então assim Eu só vou citar Porque essa história É muito legal Sei que a gente Está fechando Eu entrevistei Um ex-coronel Do exército egípcio Chamado Ibrahim Soliman Que se apaixonou Por uma aeromoça brasileira Largou tudo Veio para o Brasil Tem dois filhos A filha dele É nosso ouvinte Inclusive E ele hoje É padre Na igreja ortodoxa De Aqui de São Paulo É uma jornada É Então assim Eu quero que alguém Me diga Outro Coronel do exército Egípcio Que seja padre Da igreja ortodoxa E fale português Eu acho que é o único Caralho Então quando ela falou Ele era uma das primeiras pessoas Que eu queria entrevistar Porque é uma história Assim muito legal E foi um programa muito bom Até porque Enfim Ouçam Ouçam Apenas ouçam Essa era a minha recomendação final Pesquisem o trabalho desses caras O negócio é muito foda Muito honrado De ter vocês aqui As portas estão abertas Para vocês voltarem E eventualmente A gente fazer aí Um episódio de duas horas Meia e três Ia ser do caralho Obrigado mesmo A gente que agradece Obrigado pelo convite Valeu rapaziada Nos vemos então No próximo episódio Até mais Valeu Tchau 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 Tchau